Tudo bem, tudo bem, já chega. Mãe, o papai está falando gandaia. Onde você aprendeu esses termos? Você não leu ali onde dizia? Tudo bem, agora ouço. O seu pai está... Bom, não anda muito bem ultimamente. Quando ele descer, quanto menos falarem melhor. Entenderam? Quem é essa garota? Sentem-se, crianças. Eu vou servir o café. E não digam nada que faça com que ele sinta pior do que... Xiu, xiu, xiu. Bom dia. Bom dia, pai. Você saiu bem no retrato. Retrato? O que é retrato? A garota também é bonita. Quem é ela? Willie, vocês dois vão lá em cima e digo a Leonora que o café está pronto. Mas para isso não precisam ir os dois. Eu disse agora. Vai, anda. Pai, como é que era no boate? Rupert! A Clara já telefonou para saber o que houve. Ah, claro. Foi péssimo que você tenha saído logo na primeira página. Net, eu não imprimi os jornais. Por falar nisso, quem é a garota? Eu não sei quem é ela. Não seria o tal anjinho com quem anda cochichando por aí? Net, eu expliquei isso tudo a você ontem à noite. Agora, se quer dar uma interpretação diferente... Mãe! Pai, ela não está lá. Isso estava na cama. Ai, onde será que ela pode estar, meu Deus? Não. Ela fugiu? Minha filha! Fugiu? Então, vou ter que me redimir com o Ray. O Ray? Não fica aí sentado. Vai atrás deles. Net, eu não sei para onde eles foram. Além do mais, de que vai adiantar? Temos que encontrá-los antes que aconteça alguma coisa. Como assim antes que aconteça alguma coisa? O que ela quis dizer... Olha, não importa o que ela quis dizer, Rupert. E o que vocês estão fazendo dentro de casa num dia como esses? Por que não vão lá para fora brincar? É que a gente ainda não terminou o café. Eu atendo. Se for a Clara, não conte nada sobre a nossa Leonora. Por que, mãe? O Ray é legal. Ninguém pediu a sua opinião. Alô? Claro, pode completar a ligação. É a Leonora. Ai, Leonora. Alô? Alô, Leonora. Você está bem, querida? Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar. Triste? Claro que nós estamos tristes, querida. Onde vocês estão? Estão no leste? Estão no leste? Sofreram um acidente. Não, não. Estão bem. Não iriam para o leste à toa. Vocês têm onde ficar, querida? Precisam de dinheiro? Bom, nós estamos num quarto que é ótimo e... E o Ray está arrumando emprego, então realmente não precisamos de dinheiro. Exceto, talvez, para o primeiro mês de aluguel. Mas só até ele arranjar um emprego. E quanto é? Eu vou mandar hoje mesmo. Ótimo. Olha, espera aí. Eu acho que talvez a sua mãe queira falar com você. Olha, Net, não vai começar a chorar, tá? Ah, não.